Hum, eu não sei onde você estava nos últimos tempos, mas você sabe né, muita gente saiu do armário. Você acha que o mundo tá mais bissexual hoje e todo mundo é um pouco bissexual? Será que mais famosos vão sair do armário? Confira 21 famosos que saíram do armário e talvez você não saiba nesses últimos tempos. Plata Social, começando! Oi gente, vamos dar uma passadinha, uma atualizada nos famosos que foram tirados do armário ou que saíram nesses últimos tempos com o ator Raul Cortez. Ele faleceu no início dos anos 2000, mas agora uma entrevista dele de 1981 foi revelada onde ele dizia que todo mundo é um pouco de bissexual, concorda? Bom, Anderson Bolejão foi quem foi tirado do armário em 2021. Deu até polícia nessa história onde ele teve um namorico com um funkeiro. Agora, pra todo mundo, o Anderson é assumidamente bissexual e continua levando a vida numa boa. Mas ter proença foi quem pegou muita gente de surpresa. Ela agora tá namorando a cantora Adriana Calcanhoto e muita gente tá feliz. Claro que muita gente que acompanhou ela em novelas está de boca aberta. Mas ela segue feliz e amando muito, segundo ela mesma. Onde você estava que não soube que a atriz Maria Casadeva está namorando uma percussionista? Pois é, ela que já foi quase namorada de Cauã, Raymond e Caio Castro preferiu namorar uma mulher e segue feliz há quase dois anos com esse relacionamento. Felicidades pro casal, claro. Tem também Camila Pitanga que também pegou muita gente de surpresa. Você soube, né? Bom, ela agora tá namorando um homem, mas até início de 2021 tava namorando uma mulher. O que importa pra ela mesmo é ser feliz. E claro, você e muita gente ficou de queixo caído. Tem também dessa história Matheus Nastergalli. Ele achou que é necessário todo mundo sair do armário por conta desse posicionamento um tanto quanto conservador de parte dos brasileiros. E ele diz que é hora de todo mundo se revelar. Ele se sente bissexual. Pode namorar homens e mulheres e acha que todo mundo tem um pouco disso. Reinaldo Giannechini é quem se considera pansexual. O que vale mesmo pra ele é amar as pessoas. De qualquer forma, de qualquer tamanho que seja esse amor. O ator também concorda. Nesse momento conservador que muita gente diz que é no Brasil, é importante se posicionar e dizer que é gay. Agnaldo Timóteo faleceu ano passado, mas antes de falecer, em um dos últimos documentários, ele revelou que teve sim um namorico com um assessor de imprensa dele tempos atrás. Quando era político, o rapaz hoje está casado, então ele preferiu não revelar quem. Quem também partiu ano passado foi Sérgio Mambert. E o que muita gente não sabia é que Sérgio, que foi casado com mulher, teve três filhos, nos últimos 34 anos foi casado com um homem. E muita gente foi pego de surpresa. Dessa, você sabia sim ou não? Me conta. O que muita gente também não sabia é que a atriz e quase cantora, Kefra Bushman, ela que brilha aqui no YouTube, gosta de meninos e meninas, e ela não tem problema com isso. Foi pega beijando a MC Mirella. Esse vídeo a gente postou aqui no bloco social. E você, o que é que acha? Tem também Luisa Sonsa, cantora. Ela que foi namorada do Whindersson Nunes, achou importantíssimo dizer que todo mundo é um pouco de bissexual e que ela acha que pode namorar meninos e meninas e pode continuar linda e fazendo muito sucesso. Claro, sucesso para ela. Nossa lista chega ao ex-cantor gospel, o JA, que agora é cantora pop e mudou completamente seu estilo. Agora se sente uma mulher trans, mudou até seu nome nos documentos. E você, é evangélico? O que acha do posicionamento da cantora JA? Tem também Vitão, que saiu do armário na dança dos famosos do Luciano Huck. Ele que já namorou a Luisa Sonsa e revelou que é bissexual. Pode namorar meninos, namorar meninas. E ele que luta em favor dos indígenas brasileiros. Sucesso para ele no mundo da música. Tem também Andréia Beltrão, que não vê nenhum problema, mesmo casada com um homem, se um dia ela se apaixonar por uma mulher, vai namorar sim. Para ela, todo mundo pode ser feliz e qualquer forma de amor é o que vale, é o que é importante. E você, concorda? Homem ou mulher, qualquer um, Lucas Penteado saiu do armário no BBB 2021, aquele da Juliette, e até hoje muita gente comenta. Ele aqui fora só namorou mulheres, mas ele disse, se aparecer um cara legal, ele vai namorar sim. E você, acha que é ou que não é? Eu quero saber sua opinião. Tem também o Mazzaropi, que já faleceu, um dos maiores nomes da história do cinema brasileiro. E sempre que a gente posta o Mazzaropi aqui, muita gente diz, ah, como assim? Eu não sabia. Pois é, o Mazzaropi namorou rapazes meio que caladinho na dele, meio que mineirinho, e é um grande astro da história do cinema. O Zacarias foi retirado do armário após um documentário sobre os trabalhões surgir em 2021. Colegas de trabalho disseram que às vezes ele aparecia nos estúdios dos trabalhões com um homem, às vezes com uma mulher, e o que valia para ele era ser feliz. um grande nome. A mesma coisa aconteceu com o Tião Macalé, que tinha namoradinhos na praia, segundo o mesmo documentário. E muita gente não sabia. Zacarias, Mazzaropi, Tião Macalé partiram, mas o que vale é que a alegria deles vai ficar aqui conosco. Quem curtiu ou curte Pantanal na TV Globo, talvez não saiba, mas Jesuíta Barbosa, o jovem, e Alanis Gillen, a Juma, são bissexuais assumidos. Antes da novela, o jesuíta namorava um homem e dizem que os dois estão namorando juntinhos agora. Será que vai rolar casamento? A Lucia Alves, que é vencedora de um programa de música da TV Globo, que fez novelas como Velho Chico, saiu do armário e está namorando uma produtora de TV no Rio de Janeiro. Muita gente não sabia e muita gente foi pega de surpresa. Você foi? Sim ou não? Mas muita gente foi pega de surpresa mesmo com a Fernandinha Souza. Ela aqui foi casada com o Tiaguinho por quatro anos e recentemente apareceu namorando uma mulher. Ganhou apoio de muitos famosos, entre eles o próprio Tiaguinho, o ex-marido que desejou a ela muitas felicidades e não quer perder o contato. E aí, curte, comenta, compartilha. Você acha que todo mundo é um pouco de bissexual? Que daqui pra frente, muita gente, mais gente, vai sair do armário? Sim ou não? Curte, comenta, compartilha. Bloco social. Tchau, tchau.